Olha aí, tratosão cortando terra aqui, sítio da Barriguda, Verdejão, Pernambuco, olha aí. Olha aí, só felicidade, vamos ver o povo. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Olha aí. Olha aí, felicidade. Cuida, menino. Olha aí. Felicidade. Cuida, Carlinho. É isso aí, gente. Aqui. Aranterra. Aranterra. Carlinho, sanfoneira ali, cortando, cortando terra. Amigo. Amigo, Cis, aqui. Bora, Cis. Vamos por cá, hein. O rapaz, deu uma pegada ali na máquina ali, mas cheguei com um palmo de língua lá de fora. Olha aqui, ó. Fazia tempo, homem. Mas saí até o final. Fica ali em safoneira ali, ó, puxando, o vento tá puxando o trator, não é o folo, não. Eu fui voar, mas o vento tava deixando, não. O vento tava carregando, virado na porta de marmo. Aí descia, a bateria descarregou também. Isso aqui não vai dar nem pra passar o trator. Não é? Não é ruim. Cheio de planta aí, tem que sair. Parrendo o zigue-zague. Parrendo o zigue-zague. Mais bonita, menina. Olha aí. Vamos no sítio, gente. Acompanhando aqui os pessoal. Cortando terra, plantando. Aranha e plantando ao mesmo tempo. Só alegria, viu? Mas isso aqui, ali, não perda tempo, não. Os outros dão uma volta lá, depois volta, pra cortar na rua, não. Mas é bonito, hein? Tem que ver o nosso povo. Plantando. Brilhando. Muito bonito, né? Carlinho do acordeão. Carlinho do acordeão. Dá pra andar na terra-força pra acompanhar, gente. E aí? Marlinho do acordeão. Olha aí Tá uma torreia arrochada, né? Tá de boa sair daqui do meio Eita, menino Eita, menino Pra acompanhar É isso aí, gente Com essas imagens eu encerro o vídeo aqui Valeu, até o próximo vídeo Assim o senhor nos permitir Cuida! Eita, menino 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 Obrigado.